Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o canal de Monster Hunter World Iceborne, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma build de Charge Blade Laminadynamo para o meio da campanha do Iceborne, sim, é ali mais ou menos no meio da história, 3 estrelas, 4 estrelas, as quests ali quando vai começando a pegar um pouco mais de dificuldade. Ok, lembrando que a gente já tem vários outros vídeos, eu sempre deixo as playlists aí de Monster Hunter na descrição, a gente tem várias playlists para ajudar a galera que curte o game, dá uma olhadinha, se você gostar desse vídeo, não esquece também de deixar sua avaliação, um comentário aí, um feedback, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, eu sei que vocês estão gostando também do conteúdo, Se você puder me dar uma moral no Instagram e no Twitter, segue lá Leps Hunter, lá eu posto conteúdos menores do que aqui no YouTube, né, pílulas e coisas e tal, fotos, builds, pequenos gameplays, trechos de gameplays, tá bem legal, tá bom? Se você puder dar uma moralzinha, segue por lá também, então dados recados, bora para o vídeo. Bom pessoal, esses equipamentos aqui são uma evolução, né, uma progressão da outra build que a gente já postou, mostrando aí uma build legal para começar o Iceborne, a campanha do Iceborne aqui, Depois que a gente evoluiu um pouco mais, então a gente consegue fazer equipamentos melhores e progredir a nossa build. Então aqui a gente está usando a Charge Blade Papo de Sabre 2, ok? Que tem 936 de ataque, afiação branca, tem dois engastes nível 3 e frasco de impacto, então essa build é um pouco mais voltada para, um pouco não, Ela é voltada para a Saed, né, que é a explosão dos frascos, a outra build que eu mostrei para vocês, ela era mais focada em jogar no modo machado e tudo mais, certo? A gente pode fazer outras builds aí também para esse nível aqui, mais focado no modo machado, mas essa build aqui é muito boa para a Saed, tá bom? Então, elmo de braquídeos alfa mais, peitoral do ratalos beta mais, braçadeiras de glavenos alfa mais, cinturão de barrote alfa mais, grevas de giura alfa mais e o amuleto de artilharia no nível 3. Esses são os equipamentos que a gente está utilizando para a build. Vou mostrar agora para vocês as skills. Nessa build a gente tem afinidade base de 25%, como o nosso foco é mais no Saed, que é a explosão dos frascos, né, a nossa afinidade aqui ajuda quando a gente acerta os golpes, no modo espada e escudo, né, da charge blade, mas a maior parte do nosso tempo, o nosso foco é utilizar a parte de artilharia, então não se prenda tanto a afinidade aqui, o nosso foco é dar o Saed sempre que possível no monstro, ok? Então, o olho crítico fica no nível 5, agitador no nível 4, exploração de fraqueza no nível 3, foco no máximo, artilharia nível 3, reforço de vida nível 2, poder máximo nível 2, reforço de capacidade que só tem um nível, né, e bloqueio no nível 1. Agora vamos detalhar um pouquinho essas skills. Basicamente, o olho crítico no nível 5 vai nos conceder 25% de afinidade, o agitador, né, no nível 4, ele nos concede mais 16 de ataque, que é muito bom também, e aumenta a nossa afinidade em mais 7%. Ele vai ser ativado quando você deixar o monstro furioso, né, então, logo no início da luta, tente se prender no monstro com a prendedora, causar a ferida, depois que você gira o monstro ali, né, ou monta nele 3 vezes, eu gira ele 3 vezes, ele já fica bravo, ele fica vermelhinho, então, o agitador vai ativar. Exploração de fraqueza vai nos conceder mais 30% de afinidade, que é a nossa probabilidade de causar dano crítico, certo? E se você ferir o monstro e focar em acertar os pontos fracos do monstro, você vai ganhar 20% de afinidade extra nas partes feridas, tá bom? O foco no máximo aqui vai aumentar bem a nossa taxa de enchimento dos frascos, já que o nosso foco é deixar os frascos cheios o tempo inteiro durante a batalha, o foco no máximo aqui nos ajuda a, com poucos hits, a gente conseguir encher os frascos e dessa forma está sempre descarregando o Saed, né, que é a explosão super amperada nos monstros, ok? A artilharia no nível 3, usando ali o amuleto de artilharia, vai aumentar em 30% o poder de ataque, tá? Reduz também o tempo de recarga do fogo de serp, não o caso aqui dessa arma, mas vai aumentar basicamente o dano que cada um dos frascos da nossa charge blade causa, e consequentemente o nosso Saed vai ser muito mais poderoso. O que sobra aí, a gente tenta colocar um pouquinho de reforço de vida, o reforço de capacidade, né, que é pra gente ter um frasco a mais e consequentemente a nossa explosão causa mais dano, lembrando que o Saed, ele ignora as hitzones do monstro, ou seja, o dano de artilharia em qualquer parte do monstro que pegar, vai tirar o mesmo dano, então, a cada frasco que explodir ali, seja na cauda do monstro, seja no meio do corpo, ou seja, na cabeça o dano é igual, então, o seu foco é tentar acertar o corpo do monstro. E o bloqueio no nível 1, porque quando você carrega o escudo da charge blade, com ele carregado, você ganha mais 2 níveis, então fica com o bloqueio nível 3, que já serve pra bloquear a maioria dos ataques, que a gente consegue usar um guardepoint e fazer um Saed de contra-ataque, né, então você bloqueia e devolve a descarga de frascos em seguida, com o contra-ataque da charge blade, tá bom, meus amigos? Vamos mostrar os adornos, estou mostrando os adornos aí pra vocês, mas essa build aqui, ela meio que tá pronta, mesmo sem esses adornos, tá bom? Se eu remover todos eles aqui, o foco da nossa build está pronto, que o nosso foco é artilharia nível 3, foco nível 3, o que restar aí, você pode colocar ou de reforço de vida, ou de outras skills que estejam ao seu critério, o mais importante a gente já tem, que é reforço de capacidade, um nível de bloqueio, o foco nível 3, artilharia nível 3, essas são as skills essenciais, tudo aqui agora é um incremento que a gente vai conseguindo um pouco mais de dano, nesse caso aqui você pode tentar aumentar a sua afinidade, tá, então se você tiver joias especialistas, você pode colocar, tem a joia especialista nível 4, que a gente ganha também no início do Iceborne, tem a duas joias de vitalidade aqui, mas se quiser pode colocar mais, a nossa build por padrão, ela só tem um nível, é, dois níveis de exploração de fraqueza, se você já tiver uma joia de treino adornos, pode colocar aqui pra fechar 3 também, e assim a gente vai galgando um pouco mais de dano com essa build, né, e mais pra frente a gente vai conseguir ter tanto o Saed no máximo, quanto o dano crítico no máximo, tá, e aí você usufrui dos dois mundos, que é o dano com espada escudo, a linha contente nos frascos, e depois o Saed na cara do monstro. Esse foi o vídeo meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, deixe aí a sua avaliação e um comentário, lembrando aí que você pode apoiar o nosso canal com o Valeu Demais, que é um novo joinha monetizado aí do YouTube, que ajuda muito, tem a opção de se tornar um membro do canal também, se você é novo, fica o convite de se inscrever no canal, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tem os links da Amazon, caso queira apoiar o canal, sempre que você for comprar um produto na Amazon, se você acessar a loja por um dos links, comprar qualquer produto por lá, a loja sabe que você foi indicada pelo canal, e isso ajuda muito também, tá bom? Então, conto com o apoio de vocês. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho